Hoje é dia de votação no Congresso, já tem gente se manifestando e eu quero saber de Sérgio Moro. É isso, meu querido Mourinho? Boa tarde, Emílio. Boa tarde a todos. Quero dizer que aqui eu apoio o senador Rogério Marinho para a presidência do Senado. Nada contra o Pacheco, mas sou oposição e vocês podem confiar em mim. Eu sou leal, mais do que o Roberto. O Moro, o senhor sabe disso. E outra coisa, parceria até o fim. Comigo é sempre lealdade. Lealdade política é o meu ponto forte. Sou o tipo de cachorro do filme Marley e eu. É Marinho na cabeça e agora eu vou chamar o nosso querido Zema, que também tem o potencial gigantesco. Queria dizer que o senhor é tão verdadeiro quanto um pão de queijo paranaense. Tem mais polvilho do que queijo. Aqui na minha Minas Gerais, o senhor não se cria não, sou. Bistinhoso. Agora diz que quer ser oposição, mas se o barbudo te oferecer um ministério, você vai igual um cachorrinho. Vai pra lá ou coisa ruim. O senhor é mentiroso. Muito bem, uma sala de palmas. Aê, sensação. Muito bom. Plateia foi desativada, Dede. Tiraram.